As florestas são lugares extraordinários, embora cubram menos de 7% da superfície da Terra, e estejam a desaparecer a um ritmo devastador de 30 milhões de hectares por ano. As florestas tropicais albergam cerca de 50% de todos os seres vivos da Terra. Por isso, é claro que estas selvas ainda têm os seus segredos. Há criaturas que ainda não descobrimos, grandes extensões de paisagens densas ainda inexploradas, tribos ainda não documentadas, e tesouros antigos enterrados debaixo do solo. Vejamos alguns dos mistérios que foram descobertos na densa natureza selvagem. Número 15 – As Esferas da Costa Rica – A Costa A Costa Rica pode ser famosa por uma série de razões, mas talvez não saiba que também é popular por ter uma grande coleção de esferas de pedra quase perfeitamente redondas. Para saber mais sobre estas esferas de pedra que podem ser encontradas em toda a paisagem da Costa Rica, temos de viajar até AOS anos 30. Nessa altura, a United Fruit Company procurava novas terras para iniciar a sua plantação de bananas. Encontraram o que parecia ser o local perfeito no Vale de Diquis, que se situava no oeste da Costa Rica, perto do Oceano Pacífico. Mas quando os trabalhadores começaram a limpar as densas terras da selva, encontraram algo estranho. Esferas de pedra. Não parece muito estranho, mas vamos explicar. Algumas tinham apenas alguns centímetros de diâmetro, mas outras eram enormes. De fato, as maiores esferas, que chegavam a medir sete pés de diâmetro, tinham um peso de 16 toneladas. Mas de onde é que estas esferas vieram? Ou será que vieram mesmo deste mundo? Era óbvio que estas esferas tinham sido feitas pelo homem, porque as rochas não existiam em formas tão uniformes. Os habitantes locais começaram rapidamente a questionar-se, e desenvolveram-se muitos mitos para explicar as esferas de pedra. Por exemplo, alguns acreditam que foram trazidas por, adivinhou, extraterrestres. Outros acreditam que estavam ligadas ao continente perdido da Atlântida. O estudo científico das pedras começou no final de 1930 e no início de 1940. Desde então, foram encontradas cerca de 300 esferas de pedra em todo o país. Embora muitas das pedras não sejam perfeitamente redondas, são surpreendentemente lisas, e as medições científicas revelaram que muitas delas estavam perto de serem esferas perfeitas. Mas a pergunta mais difícil de responder é por que é que estas pedras foram feitas? Qual era o seu objetivo? Ninguém sabe ao certo. Número 14. Enguias que caçam em bandos. Quando escurece, as enguias elétricas emergem dos fundos dos rios sul-americanos na floresta amazônica para atacar as suas presas com até 860 volts de eletricidade, o suficiente para matar uma pessoa. Agora, os cientistas revelaram que estes peixes semelhantes a serpentes nem sempre atacam sozinhos. Na verdade, eles caçam em bandos semelhantes a OS lobos, orcas e algumas espécies de atum. A descoberta, inédita entre as enguias elétricas, vai dar início a novos estudos para investigar quando é que esta predação social evoluiu entre os animais. Douglas Bastos, biólogo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que viu pela primeira vez um ataque em grupo em 2012, ficou chocado. Normalmente, as enguias, que podem atingir o comprimento de um cabo de vassoura e pesar até 20 quilos, atacam sozinhas à noite, mirando apenas peixes em repouso. Observou. Este comportamento é invulgar não só para os peixes de água doce, mas sobretudo para as enguias elétricas. Bastos observou o ataque numa expedição em busca de criaturas marinhas ameaçadas de extinção no norte do Brasil. Dois anos depois, voltou para ver de perto. Acampado sozinho no meio do Amazonas, há cinco dias de viagem de barco da cidade mais próxima de Altamira, filmou centenas de enguias elétricas em grupos de dez a atacar repetidamente pequenos peixes tetra no rio Uriri, que é uma árvore de tributo do rio Amazonas no norte do Brasil. Deve ter sido uma visão e tanto. Número 13. O esconderijo dos nazis. Um misterioso refúgio entre a vegetação do Parque Tecuari, na província argentina de Misiones, é tido como os restos de um esconderijo secreto da Segunda Guerra Mundial. Em 2015, os arqueólogos estavam a observar atentamente três edifícios em ruínas nas selvas argentinas. Por quê? Porque entre os artefactos descobertos, havia um prato de porcelana com a inscrição Made in Germany e cinco moedas alemãs. Mas a história não acaba aí. Todos ficaram surpreendidos ao saber que se tratava, na realidade, de moedas alemãs da Era Nazi. De acordo com o chefe de equipa da expedição, Daniel Chavazon, o pequeno conjunto de edifícios foi apenas um dos muitos locais planeados durante a Segunda Guerra Mundial. Porque até o Nazi mais dedicado precisava de um plano de reserva. Chavazon explicou que os Nazis estavam a trabalhar num projeto secreto para providenciar refúgios seguros para os líderes de topo, caso as coisas corressem mal. Por isso, construíram estes locais inacessíveis no meio de desertos, montanhas, falésias ou no meio de selvas, como aquela onde os investigadores acabaram por ficar. Os edifícios foram claramente concebidos com a segurança em mente, com algumas paredes a medir até nove pés de espessura, de acordo com a BBC. Mas será que alguma vez foram utilizados? Dizem que é altamente improvável por uma razão muito duvidosa. O então presidente da Argentina, Juan Perón, tinha uma política de portas abertas, permitindo que os Nazis se instalassem no país. Os arqueólogos observam que, se Adolf Eichmann, o homem que planeou o Holocausto, foi autorizado a viver feliz e livremente em Buenos Aires, as hipóteses de outros líderes optarem pela vida na selva, eram muito reduzidas. Número 12 – A rã dourada do Panamá Encontrar uma rã na selva pode não parecer invulgar, mas a rã dourada do Panamá é muito fixe. De acordo com o The Guardian, o mundo tomou conhecimento da pequena rã dourada pela primeira vez num documentário de 2006. A rã não só era venenosa, como também tinha uma forma inteligente de comunicar, o semáforo. Os investigadores que filmavam as rãs para a BBC descobriram que as zonas onde se encontravam os riachos em Deep Within the Jungle eram extremamente ruidosas. As outras rãs não conseguiam ouvir os coachos e ribombos habituais, pelo que estes pequenos desenvolveram um sistema complexo de agitação dos braços, contração das pernas e batimento dos pés para comunicar. Não é fixe? Infelizmente, de acordo com o Smithsonian, eles estão criticamente ameaçados de extinção. Mesmo quando a BBC estava a filmar, a propagação de um fungo quitrídeo estava a dizimar as populações de rãs da região. Felizmente, os investigadores conseguiram salvar um pequeno número de rãs ondulantes, na esperança não só de encontrar uma cura para a doença que as estava a levar à extinção, mas também de aumentar o seu número e repovoar a natureza. Número 11. O fascinante lago cor-de-rosa. Considera o seguinte cenário. Estamos em 1802, e Matthew Flinders, um navegador e cartógrafo britânico a bordo do HMS Investigator, desembarca no que é agora conhecido como Middle Island. Está no arquipélago Recherche, ao largo da costa sul da Austrália, e é a altura de começar a explorar. Abre caminho através da selva densa, chega ao pico mais alto, olha em redor para a paisagem e fica espantado. Bem, o que ele viu foi um lago cor-de-rosa brilhante, e embora provavelmente não estivesse familiarizado com batidos de morango, é exatamente isso que a cor nos faz pensar. Mais tarde, descreveu a floresta como sendo cor-de-rosa, o que também é bastante aproximado. Quando ele e a sua tripulação chegaram ao lago, que também era muito salgado, conseguiram reabastecer todo o navio apenas com o sal que tinha cristalizado ao longo das margens. De acordo com a interessante engenharia, Flinders batizou o lago de Hillier em homenagem a um membro da tripulação que morreu enquanto o navio estava atracado na ilha. E acontece que a cor do lago é afetada pela supersalinidade. Devido ao facto de a água ser tão salgada, as bactérias e as arcaias são as formas de vida microscópicas mais comuns que conseguem sobreviver ali. Estes organismos têm um pigmento nas suas membranas celulares que é responsável pela cor rosa da água, e é por isso que o lago também tem essa cor. Não é fixe? Número 10. A cidade perdida do deus macaco. Há anos que os arqueólogos ouviam rumores de uma cidade na selva das Honduras. Por vezes era referida como La Ciudad Blanca, a Cidade Branca, e outras vezes como a cidade perdida do deus macaco. E em 2015, a cidade passou de mito à realidade. Diz a lenda que a cidade foi fundada por povos indígenas que fugiam da conquista implacável e da matança trazida pelos conquistadores espanhóis. As expedições do início do século XX apenas revelaram rumores, e só em 2010, com a chegada de uma nova tecnologia chamada LIDAR, Light Detection and Ranging, é que se começou a avançar. A digitalização revelou uma extensa cidade escondida na selva, e os arqueólogos finalmente abriram caminho através das árvores para encontrar a antiga cidade, a muito abandonada, em 2015, segundo a National Geographic. E o que descobriram foi espantoso. Estruturas de pedra perfeitamente preservadas e intocadas, pirâmides, esculturas, vasos e jarros, tronos e mesas. A investigação arqueológica tem sido lenta, mas o sítio já produziu alguns outros resultados. Descobriu-se que o paraíso intocado alberga uma série de plantas, aves, insectos e répteis em vias de extinção, e a Conservation International, descreveu-o como um refúgio para espécies ameaçadas. Owen Douglas Preston, que fez parte da primeira expedição, disse ao The Verge que eles descobriram outra coisa, uma doença que come carne e que apodrece primeiro o nariz e os lábios de uma pessoa. E sim, todos os exploradores voltaram para casa com ela. Por isso, talvez seja melhor deixar esta para os profissionais. Número 9. A cidade de Nanmadol. Nanmadol é uma cidade de uma beleza de cortar a respiração, por isso não é de admirar que, de acordo com o Atlas Obscura, Nanmadol tenha inspirado a visão de HP Lovecraft de Helaé. É também elogiada pelo Smithsonian, que lhe chama uma maravilha da engenharia e a única coisa que resta do povo saudá-la, que era igualmente religioso e cruel, e deixou para trás uma cidade de pedra que ainda se pensa ser o lar de muitos fantasmas. Assustador, sim. Mas os arqueólogos descobriram algo inesperado nas ruínas em 2016, a chave para desvendar o mistério de como a humanidade evoluiu de sociedades simples para sociedades mais complexas. De acordo com o Science Daily, a datação por séries de urânio permitiu a OS investigadores identificar a data de construção do túmulo de um chefe primitivo entre 1180 e 1200. O tamanho do túmulo também é significativo. Os historiadores dizem que, pelo facto de terem descoberto o que equivale a uma evolução recente de uma sociedade simples para uma sociedade complexa governada por um único chefe sobre uma série de ilhas e tribos, ainda tem acesso a outra coisa, a história oral. E por que é que isto é importante? Por que dá a OS arqueólogos a esperança de poderem identificar o acontecimento que levou a sociedade Nanmadol a reorganizar-se numa sociedade governada por um chefe com um poder chocante, o que nos ajudará a compreender como as sociedades evoluíram ao longo do tempo? Número 8 – O Ouro Inca Perdido A história do ouro inca começa no século XVI, quando o explorador espanhol e mal da fita Francisco Pizarro exigiu um resgate. Se o inca lhe trouxesse um quarto cheio de ouro, ele libertaria o rei Atahualpa. Felizmente para Atahualpa, começaram a cobrar o resgate. Infelizmente, Atahualpa Pizarro era um idiota impaciente que, mesmo assim, mandou executá-lo. De acordo com a National Geographic, é aqui que a história se torna obscura. Dizia-se que o resgate estava escondido numa caverna secreta. Bem, algures. Mas há provas de que foi descoberto várias vezes. A primeira foi cerca de 50 anos mais tarde, quando um espanhol chamado Valverde recebeu algum dinheiro, alegando que a família da sua mulher inca lhe tinha mostrado onde estava o tesouro. Deixou instruções sobre como o encontrar. O guia e o mapa desapareceram até 1850. Mas foi só em 1886 que um caçador de tesouros chamado Barth Blake seguiu o rastro e relatou ter encontrado o tesouro. Descreveu figuras humanas, de pássaros e de animais em tamanho natural, feitas de ouro e joias, vasos de ouro cheios de esmeraldas e os mais belos trabalhos de ourivesaria que se possa imaginar. Blake pegou no que podia carregar e partiu, com a intenção de regressar. Mas desapareceu no caminho de regresso a Nova York e todas as tentativas de o encontrar falharam. Então, para onde é que ele foi? E será que mais alguém conseguirá localizar o ouro? Número 7. Milhares de estruturas maias. No grande esquema das coisas, os maias só existiam há cerca de 1.500 anos, de acordo com a BBC. Mas há uma quantidade chocante de coisas que não sabemos sobre eles, e uma descoberta em 2018 demonstrou o quanto ainda não sabemos. Os investigadores utilizaram o lidar, que lhes permitiu essencialmente descascar as camadas da selva, fazendo incidir a luz laser sobre o solo e medindo e interpretando os comprimentos de onda que retornam. Os investigadores utilizaram o lidar para mapear as selvas da Guatemala, e no final, tinham descoberto e mapeado cerca de 60 mil ruínas maias anteriormente desconhecidas. Os arqueólogos estimam que a análise de todos os dados descobertos pelo lidar demorará o próximo século, o que representa essencialmente 3.000 e 0 anos de história maia, condensados num mapa topográfico. Mesmo à primeira vista, descobriram coisas incríveis. Áreas da selva anteriormente consideradas inabitáveis foram ocupadas, e os maias gastaram mais tempo e recursos a construir estruturas defensivas do que se pensava. Os números da população também dispararam com as estimativas, colocando o pico populacional da civilização entre 10 e 15 milhões de pessoas. E também descobriram que, bem, se podemos perder uma pirâmide de sete andares, podemos perder quase tudo. Número 6 – Phnom Cullen – Toda a gente Já toda a gente ouviu falar de Angkor Wat, o mais famoso dos complexos de templos antigos do Camboja, segundo a National Geographic. Mas não vamos falar sobre isso. Não exatamente. Havia um outro complexo ao fundo da estrada que era ainda mais esquivo. Os arqueólogos já sabiam da existência deste complexo antigo há quase um século, mas só foi descoberto em 2012. De acordo com o Smithsonian, foi nessa altura que os investigadores confirmaram a existência de um vasto grupo de templos, palácios e outras estruturas no alto de um planalto de 1.300 metros conhecido como Phnom Cullen. E foi também nessa altura que dispuseram da tecnologia necessária para apreciar verdadeiramente a dimensão da povoação. Embora esteja apenas a cerca de 25 quilômetros de Angkor, este complexo recentemente descoberto é anterior a Angkor, em cerca de três séculos. Considera-o um projeto tecnológico. Contém as mesmas imagens, edifícios e até um abastecimento de água impressionantemente avançado que foi parcialmente descoberto pela primeira vez em 1936. Foi nessa altura que um arqueólogo francês mapeou as ruínas de 17 templos. Mas na altura, era mais fácil chegar a Angkor Wat. De acordo com o Smithsonian, Phnom Cullen foi largamente ignorado, exceto pelos Quimers Vermelhos, que ocuparam o planalto até 1998. Finalmente, o Lidar confirmou o que a equipa francesa tinha começado a descobrir quase um século antes. Tinham descoberto a fortaleza do rei Jaivaman II, do século IX, a cidade que serviria de modelo para um dos complexos de templos mais emblemáticos da Ásia. Número 5. O veneno e a medicina, Kirara. Quando os conquistadores espanhóis começaram a explorar e conquistar a América do Sul, encontraram algo aterrador. Flechas envenenadas. De acordo com M. R. Lee, professor emérito de farmacologia clínica e terapêutica na Universidade de Edimburgo, os exploradores regressaram à Europa no século XVI, descrevendo flechas que primeiro paralisavam e depois matavam o seu alvo. Foram necessários cerca de 200 anos para que os invasores europeus se apercebessem de que os povos nativos estavam a fazer uma pasta de plantas e a aplicá-la nas suas flechas. E mesmo assim, os exploradores europeus só conseguiram identificar a planta em 1800. Durante algum tempo, era apenas um veneno. Mas se fosse apenas um veneno, não seria uma descoberta tão excitante, pois não? Agora saltamos para o século XX com um explorador chamado Richard C. Gill. Em 1938, ele e o seu neurologista começaram a procurar a cura para uma doença neurológica que ele desenvolvera após um acidente a cavalo na Amazônia. Entre os segredos que os indígenas lhe revelaram, estavam várias receitas para fazer veneno de curare, que dois esteticistas canadianos perceberam que podia ser usado para um fim diferente. Em 1942, a anestesia geral ainda era usada para cirurgias invasivas. A injeção da preparação adequada de curare servia como um relaxante muscular superlocalizado, alterando a forma como as cirurgias eram realizadas. O curare passou de veneno a salva-vidas em 400 anos. Número 4. O rio a ferver. As histórias foram contadas pela primeira vez a Andres Russo pelo seu avô peruano. Dizia-se que havia um rio nas profundezas da selva que era tão quente que fervia. Também se dizia que quem caísse nele seria cozido vivo, assustador. Quando Russo se tornou geofísico, não é preciso dizer que um rio a ferver é definitivamente real. De acordo com a National Geographic, Russo decidiu investigar se tal coisa era possível. Não só se apercebeu de que poderia ter existido, como também descobriu o rio. O rio tem 8,5 km de comprimento, mas ferve apenas durante 3,5 km. E sim, os pequenos animais que caem nele são cozidos vivos. Uma investigação mais aprofundada revelou que se trata de um fenômeno geotérmico completamente natural, extremamente letal, e que as tribos locais já conheciam há muito tempo. De acordo com as suas crenças antigas, o rio tem um enorme poder espiritual. O vapor que sobe do rio em ebulição transporta as orações de todos os seres vivos para o Criador. E essa é uma ideia muito bonita. Mas não escorregues. Número 3. A cura para a malária. A malária pode evocar imagens de selvas infestadas de mosquitos. Mas é o seguinte. Não havia malária na América do Sul até os europeus chegarem e a trazerem com eles. Foi uma dádiva que continuou a espalhar-se mais depressa do que os próprios europeus. A malária já tinha chegado a oés andes na altura em que os exploradores chegaram. E numa reviravolta surpreendente, a cura também. A casca da árvore cinchona que os povos nativos há muito utilizavam para tratar a febre era a cura. Era natural que a usassem para tratar esta nova doença e funcionou. Só muito mais tarde, em 1820, é que os cientistas franceses descobriram como extrair o ingrediente ativo da casca da árvore, a quinina. De acordo com a BBC, uma história popular que afirmava que foi uma nobre espanhola que descobriu que o quinino podia ser utilizado para tratar a malária foi amplamente desmentida. Mas uma coisa é certa, foi um grande negócio. Salvou tantas vidas britânicas ao longo do século XIX que foi considerado um dos instrumentos do imperialismo que permitiu ao Império Britânico colonizar zonas infestadas de malária, como a Índia. Só foi substituído como tratamento da malária em 1970, altura em que salvou um número inimaginável de vidas e teve um grande impacto global. Número 2. Ruínas Maias em Palenque. O padre Pedro Lorenzo de Lanada, um espanhol, publicou o primeiro relato desta cidade perdida em 1567. Descobriu os templos de pedra e as praças perto do rio Uzumacinta, no atual estado mexicano de chiapas, que estavam originalmente decorados com estuque pintado de azul e vermelho, mas que há muito tinham sido abandonados pelos maias que os construíram. Lorenzo baptizou a enorme estrutura de Palenque, que significa fortificação em espanhol. Palenque, um dos sítios arqueológicos mais visitados do México, é uma fonte moderna da qual os investigadores retiraram algumas das informações mais pormenorizadas sobre a cultura maia 500 anos mais tarde. De acordo com os especialistas, não era grande, sendo ofuscada por cidades como Calakmul e Tical. David Stewart, do Museu Peabody de Harvard, referiu em 2003 que Palenque só podia suportar 6.220 pessoas no seu auge. No entanto, Palenque é famosa por outra coisa. Michael de Carrasco, professor assistente de História da Arte na Universidade Estadual da Flórida, explicou que Palenque não era conhecida pelo seu tamanho ou idade, já que outros sítios são muito maiores e muito mais antigos. A sua importância advém da sua escultura naturalista, inventividade arquitetônica e registro epigráfico meticuloso. A riqueza da epigrafia, das inscrições e da história registrada de Palenque ajudou os arqueólogos a construir a primeira cronologia dos governantes maias. Uma cronologia que, embora impressionante, ainda é um pouco nebulosa em alguns pontos, pelo que há muito mais trabalho a fazer. Número 1. As antigas estatuetas incas As pequenas figuras douradas que outrora pertenceram aos incas são tão semelhantes aos aviões actuais que continuam a surpreender os investigadores ainda hoje. A questão de saber se estas formas antigas representam de facto um protótipo real também continua sem resposta. Os incas habitavam a América do Sul, com a maior tribo a residir no que é atualmente a província colombiana de Tolima. Durante centenas de anos, a área foi habitada, mas foi também o local onde foram descobertas as primeiras figuras de aviões, que os cientistas estimam ter entre 1.200 e 1.500 anos. Os incas podem tê-las usado como enfeites para o nariz e as orelhas, mas o grande mistério é o facto de se parecerem tanto com os aviões modernos. Em 1969, Emmanuel Staub, um joalheiro americano, deu a estatueta alada que tinha em sua posse ao seu amigo Ivan Sanderson, um conhecido zoologo e diretor da sociedade para o estudo de fenômenos inexplicáveis. Sanderson consultou vários especialistas em aviação que explicaram que as figuras correspondem perfeitamente a modelos de aviões voadores. Foram descobertas figuras semelhantes não só na Colômbia, mas também na Venezuela e no Peru. Mas por que é que as desenharam tão especificamente, e se existiam, para onde foram todos estes aviões? As selvas têm sido uma enorme fonte de informação e de mistérios do nosso planeta. Mas é necessária muita mais investigação antes de podermos sentir que aprendemos tudo, e nem sequer sabemos se isso é realmente possível. Os cientistas descobriram que misteriosos montes no canto sudoeste da Bacia Amazônica foram outrora o local de antigas povoações urbanas. Com início a cerca de 1.500 anos, os antigos habitantes da Amazônia construíram e viveram em centros densamente povoados, rodeados por quilômetros de estradas elevadas. A complexidade desses assentamentos é impressionante, de acordo com um membro da equipa Heiko Prummers, um arqueólogo do Instituto Arqueológico Alemão em Berlim. Eunice Gregório de Souza, arqueóloga da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, também acrescentou que esta era a primeira prova clara de sociedades urbanas nesta parte da Bacia Amazônica. O estudo vem juntar-se a um conjunto crescente de provas de que a Amazônia, que durante muito tempo se pensou ser uma região selvagem intocada antes da chegada dos europeus, já albergava sociedades avançadas muito antes disso. Os seres humanos vivem na Bacia Amazônica há cerca de 10 mil anos, onde existe também um vasto sistema de drenagem fluvial, com uma dimensão aproximada à dos Estados Unidos continentais. Antes da chegada dos europeus no século XVI, os investigadores acreditavam que todos os amazônicos viviam em pequenas tribos nômadas, com pouco impacto no mundo à sua volta. E embora os primeiros visitantes europeus descrevessem uma paisagem densamente povoada de cidades e aldeias, os exploradores posteriores não conseguiram identificar esses locais. No século XX, os arqueólogos ainda não tinham confirmado os rumores e argumentavam que o solo pobre em nutrientes da Amazônia não podia suportar a agricultura em grandes escala, e que isso teria impedido o surgimento de civilizações tropicais, semelhantes às encontradas na América Central e no Sudeste Asiático na Amazônia. Mas por volta dos anos 2000, a opinião arqueológica estava a começar a mudar. Alguns pesquisadores teorizaram que, devido à presença de várias plantas domesticadas na região, bem como áreas de solo rico em nutrientes, os seres humanos já haviam vivido nesses lugares. Em suma, tinham moldado o próprio ambiente da Amazônia. A teoria ganhou ainda mais apoio depois que os arqueólogos relataram. Centenas de grandes montes geométricos descobertos devido à desflorestação no sul da floresta amazônica, em 2018. Essas estruturas sugeriam que sociedades antigas e organizadas, capazes de prosperar num mesmo local durante anos, sem dúvida haviam existido ali, mas não havia provas diretas de povoações. No entanto, Prumas começou a investigar um grupo de montes na bacia amazônica boliviana, fora da densa floresta tropical, em 1999. Escavações anteriores haviam revelado que essas ilhas florestais tinham habitação humana, incluindo a misteriosa cultura Casarabe, que surgiu por volta de 500 d.C. Durante uma escavação, Prumas e seus colegas descobriram o que parecia ser uma parede, indicando que a área havia sido ocupada por um assentamento permanente. Os investigadores descobriram também sepulturas, plataformas e outros indícios de uma sociedade complexa. No entanto, a densa vegetação dificultou o levantamento do sítio através dos métodos tradicionais. Por volta dos anos 2010, os arqueólogos estavam apaixonados pelo LIDAR, uma tecnologia de deteção remota que utiliza lasers para gerar uma imagem tridimensional do solo. Um levantamento LIDAR do Vale das Honduras, em 2012, ajudou a redescobrir uma antiga cidade pré-colombiana, que se pensava ter existido na zona. A selva tinha dominado completamente a povoação desde que foi abandonada no século XV, tornando a visualização aérea quase impossível sem o LIDAR. Em 2019, Prumas e os seus colegas decidiram utilizar o LIDAR e sobrevoar com um helicóptero equipado com a tecnologia seis áreas próximas de locais que se confirmou terem sido ocupados pelo povo Casarabe. A equipa obteve mais do que esperava, com o LIDAR a revelar o tamanho e a forma de 26 povoações, incluindo 11 que os investigadores não estavam à procura. A. Uma tarefa gigantesca que, segundo Prumas, teria demorado 400 anos a ser estudada pelos métodos tradicionais. Duas das áreas urbanas tinham mais de 100 hectares, três vezes o tamanho da cidade do Vaticano. As imagens LIDAR revelaram um complexo murado com amplos terraços que se elevavam seis metros acima do nível do solo. Pirâmides de terra erguiam-se sobre uma das extremidades dos terraços. Sem sombra de dúvida, as pessoas viviam provavelmente nas áreas em redor dos terraços e viajavam ao longo das calçadas que ligavam os sítios. Prumas explicou que, por alguma razão, o mundo tinha esta imagem mental da Amazônia como um deserto verde, mas não havia provas disso. Então, por que não haveria de existir algo assim na floresta? Mas, embora tenhamos respostas para algumas perguntas, muitas permanecem sem resposta. Ainda não se sabe por que esses assentamentos foram abandonados depois de 900 anos. Os casarábides apareceram por volta de 1400, de acordo com a datação por radiocarbono. De acordo com Prumas, as imagens LIDAR revelaram reservatórios nas povoações, possivelmente indicando que esta parte do mundo nem sempre foi úmida, o que indica uma mudança ambiental que pode ter afastado as pessoas. Por outro lado, registros de pólen consistentes mostram que o milho, também conhecido como milhos, cresceu na área durante milhares de anos, o que indica práticas agrícolas sustentáveis. A descoberta de sociedades amazônicas há muito perdidas mudou a perspectiva geral que as pessoas têm da arqueologia amazônica, segundo Eduardo Neves, arqueólogo da Universidade de São Paulo, no Brasil. Neves acredita que o atual abate de árvores e a agricultura na bacia amazônica estão quase de certeza a destruir importantes sítios arqueológicos que ainda não foram descobertos. Mas o crescente interesse pela arqueologia amazônica pode levar a proteção de áreas vulneráveis. Estas descobertas também refutam a crença popular de que os povos indígenas eram habitantes passivos da bacia amazônica antes da chegada dos europeus. Os povos que ali viviam mudaram a paisagem para sempre. É claro que as suas contribuições devem ser preservadas na nossa história. E se achava que esta descoberta era surpreendente, bem, vai ter uma surpresa. Os arqueólogos encontraram uma vasta rede de aldeias amazônicas dispostas como o cosmos. Bilhões de lasers disparados de um helicóptero que sobrevoa a floresta amazônica brasileira detectaram uma vasta rede de aldeias circulares e rectangulares há muito abandonadas, datadas de 1300 a 1700, segundo um novo estudo. As aldeias circulares tinham todas uma configuração muito semelhante, com montes alongados em torno de uma praça central, como as marcas de um relógio. Os investigadores explicaram que, quando vistos de cima, estes últimos montes alongados pareciam os raios do sol, o que lhes deu o nome comum de sois. A Amazônia finalmente revelou os seus segredos após muitos anos de estudo e confirmou que civilizações de milhões de pessoas prosperaram na área. E embora isso possa ser uma surpresa, há uma coisa que sempre soubemos sobre a floresta tropical, que é o facto de ser o lar de milhões de espécies para além dos humanos. Por isso, é claro que se depararam com um fóssil que ajudou a preencher 15 milhões de anos de dados em falta. Os restos do mais pequeno macaco fóssil alguma vez descoberto foram descobertos por uma equipa de cientistas peruanos e americanos. Um dente fossilizado descoberto na selva amazônica do Peru foi identificado como pertencendo a uma nova espécie de macaco do tamanho de um hamster. De acordo com uma equipa liderada pela Duke University e pela Universidade Nacional de Pira, no Peru, o espécime é significativo porque preenche uma lacuna de 15 milhões de anos no registro fóssil dos macacos do Novo Mundo. O novo fóssil foi descoberto no sudeste do Peru, numa margem exposta do rio Alto Madre de Dios. Os investigadores escavaram pedaços de arenito e cascalho, colocaram-nos em sacos e transportaram-nos para serem embebidos em água e passados por peneiras para extrair os dentes fossilizados, mandíbulas e fragmentos de ossos enterrados. Foi um trabalho árduo, pois a equipa passou a pente fino mais de 2 mil quilos de sedimentos contendo centenas de roedores, morcegos e outros fósseis de animais antes de descobrir o único dente de macaco. Mas a sua paciência valeu a pena. O primeiro autor, Richard K., professor de antropologia evolutiva da Universidade de Duke, que há quase quatro décadas efetua investigação paleontológica na América do Sul, afirmou que os fósseis de primatas não são fáceis de encontrar. O espécime, um único molar superior, tinha o dobro do tamanho da cabeça de um alfinete e poderia cair através de uma tela de janela. Se está a pensar por que é que um dente pode ter causado tanta excitação, é porque os dentes de macaco, particularmente os molares, podem revelar muito AOS paleontólogos. Com base no tamanho relativo e na forma do dente, os investigadores acreditam que o animal comia frutos e insectos ricos em energia e pesava menos de meio quilo, apenas ligeiramente mais pesado do que uma bola de beisebol. Isso é minúsculo em comparação com alguns dos grandes macacos da América do Sul, como os bugios e os maracanãs, que podem pesar até 50 quilos. K. explicou que era de longe o mais pequeno macaco fóssil alguma vez descoberto em qualquer parte do planeta. Apenas uma espécie viva de macaco, o saguim pigmeu, do tamanho de uma chávena de chá, era mais pequeno, mas por pouco. A equipa deu ao animal o nome de Parvomico Matadai, ou macaco minúsculo do rio Mãe de Deus, num artigo publicado no Journal of Human Evolution. A descoberta, que está agora alojada nas coleções permanentes do Instituto de Paleontologia da Universidade Nacional de Pira, no Peru, é significativa porque é uma das poucas pistas que os cientistas têm, de um capítulo-chave em falta na evolução dos macacos. Pensa-se que os macacos teriam chegado à América do Sul vindos de África há 40 milhões de anos, diversificando-se rapidamente nas mais de 150 espécies do novo mundo que conhecemos hoje, a maioria das quais vive na floresta amazônica. Mas a forma como esse processo se desenrolou é um pouco misteriosa, graças em parte a uma lacuna no registro fóssil de macacos entre 13 e 31 milhões de anos atrás, com apenas alguns fragmentos que não foram suficientes. O Parvomico viveu nesse vazio. O novo fóssil data de há 17 a 19 milhões de anos, o que o coloca no período em que os investigadores esperariam uma diversificação dos macacos do novo mundo. O Parvomico pode ter sido uma novidade para os investigadores, pelo que a sua descoberta foi naturalmente emocionante. Mas a Amazônia também nos está a dar novos detalhes sobre animais que sabemos que existem hoje. Por exemplo, verificou-se que as enguias elétricas caçavam em bandos nos rios da Amazônia. Quando escurece, as enguias elétricas emergem do fundo dos rios sul-americanos para atacar as suas presas com até 860 volts de eletricidade, o suficiente para matar uma pessoa. Agora, os cientistas revelaram que os peixes parecidos com cobras nem sempre andam sozinhos. Eles caçam em bandos semelhantes a OS lobos, orcas ou algumas espécies de atum. A descoberta, a primeira entre os peixes elétricos, pode abrir caminho a novos estudos para investigar quando é que a predação social evoluiu entre os peixes. Douglas Sebastos, biólogo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que viu pela primeira vez um ataque em grupo em 2012, ficou chocado. Normalmente, as enguias, que podem crescer até o comprimento de um cabo de vassoura e pesar até 20 quilos, atacam sozinhas à noite, mirando apenas peixes em repouso. Observa. Este comportamento é invulgar não só para os peixes de água doce, mas também para as enguias elétricas. Bastos testemunhou o ataque numa expedição em busca de peixes ameaçados de extinção no norte do Brasil. Dois anos depois, voltou para ver de perto. Acampado sozinho no meio do Amazonas, há cinco dias de viagem de barco da cidade mais próxima de Altamira, filmou centenas de enguias elétricas em grupos de dez, alegadamente a atacar pequenos peixes tetra no rio Iriri, um afluente do rio Ingu, que é um afluente do rio Amazonas no norte do Brasil. As enguias eram Electroforos volti, que dão o choque mais forte já medido num animal vivo. Até agora, os ataques do grupo só foram registados na época de águas baixas, que vai de junho a novembro. Durante estes meses, em que se registra uma redução significativa da precipitação, os peixes dos rios da região são espremidos em muito menos água do que o normal, o que os torna presas fáceis para as matilhas de enguias. As enguias só têm de encontrar uma piscina cheia de peixes e emboscá-los. Na época das águas altas, as presas teriam muito mais hipóteses de manter uma distância segura e fugir, diz o coautor Carlos David de Santana, coautor e biólogo do Museu Nacional de História Natural da Smithsonian Institution. Os investigadores não sabem como é que este comportamento evoluiu, qual a sua extensão, e se acontece apenas durante a época de águas baixas. Mas Santana tem algumas ideias sobre como as enguias podem escolher os seus grupos. Com base num princípio simples a nível individual, continuar a caçar com as mesmas pessoas quando se é bem sucedido e acaba por se formar um grupo estável, esta predação social pode ter se desenvolvido. A maior parte do tempo, as enguias descansavam no fundo do rio, mas ao amanhecer e ao anoitecer, deslocavam-se para uma piscina pouco profunda na margem do rio, onde reuniam cardumes de peixes e lançavam ataques conjuntos, imobilizando e devorando as suas presas. Cada caçada demorava normalmente duas horas e envolvia até sete ataques, relatam os investigadores hoje na revista Ecology and Evolution. William Crampton, um biólogo da Universidade da Florida Central que não participa no trabalho, ficou igualmente fascinado com esta nova prova. Estuda peixes elétricos há 25 anos e diz que as descobertas poderão estimular novas investigações sobre a forma como as enguias utilizam as descargas elétricas para navegar e comunicar. A seguir, Bastos e os seus colegas planeiam sequenciar os genomas das enguias na esperança de identificar genes ligados à predação social, partilhados por outros animais que apresentam este comportamento, incluindo mamíferos como as baleias. Isto pode dar-lhes pistas para compreender melhor a história da evolução desta característica numa grande variedade de animais. Crampton suspeita que outras espécies de enguias elétricas possam utilizar a mesma estratégia de caça. Numa viagem recente à Guiana, diz ter ouvido relatos de povos indígenas sobre cardumes de peixes que saltavam da água perto de grandes grupos de enguias elétricas de outra espécie, E-eléctricos. Embora nunca tenha observado pessoalmente este comportamento, se os relatos forem exactos, é possível que não seja exclusivo da E-volta. De qualquer forma, os pesquisadores terão que agir rápido, pois a destruição da Amazônia pelo homem está acabando com esses habitats, diz Santana. A triste realidade é que é provável que essas áreas não sejam preservadas, por mais cinco ou dez anos. E a razão para isso são as mudanças climáticas, que sempre nos fazem engolir algumas vezes. Quando falamos da floresta amazônica, as notícias nunca são boas. Ao longo de 2019 e 2020, as notícias têm sido dominadas por imagens de florestas em chamas, a terra devastada pelas alterações climáticas e o abate ilegal de árvores. Mas embora os investigadores possam sentir-se desesperados, ainda há muita coisa que os cientistas ainda não compreendem. Um novo estudo publicado na revista Science Advances é um exemplo disso mesmo. Nele, os cientistas revelaram algumas características ecológicas intrigantes nas regiões mais úmidas da Amazônia, o que sugere que a floresta tropical pode ser mais resistente do que pensamos. Espera aí, há ciência a entrar em jogo. Os cientistas analisaram a relação entre o aumento da secura do ar, também conhecida como déficit de pressão de vapor, e a produção primária bruta na Amazônia. A produção primária bruta refere-se à quantidade total de carbono que as plantas das florestas fixam ou absorvem durante a fotossíntese. Os cientistas utilizaram dados observacionais de nove anos, entre junho de 2007 e maio de 2016, e introduziram os dados numa ferramenta de aprendizagem automática conhecida como rede neural artificial. Estas redes ajudaram os investigadores a compreender e a comparar os seus resultados com os modelos e simulações existentes, sobre a forma como o ar seco altera a capacidade da Amazônia de atuar como um sumidouro de carbono. Ok, isto está a ficar demasiado difícil de entender? Talvez a autora principal, Julia K. Green, possa ajudar. Ela deu a sua opinião sobre o estudo no Laboratório de Ciências do Clima e do Ambiente em França, e explicou-o à Inverse. Essencialmente, queria conceber um método que permitisse utilizar diferentes factores de previsão ambiental e introduzi-los num modelo de previsão da fotossíntese. Mas por estas teorias à prova é que é o verdadeiro objetivo. Munidos do seu modelo, Green e os seus colegas compararam as previsões típicas das simulações da superfície terrestre para saber o que se passa na Amazônia. Green disse que os modelos também podem ajudar a fazer previsões sobre as alterações climáticas. É claro que é necessária uma floresta tropical desta magnitude e um modelo preciso. As partes mais úmidas da Amazônia têm árvores com sistemas de raízes profundas, mas os modelos mostram que a vegetação nestas áreas pode ficar sob pressão devido ao déficit de água causado por ar ou solo cada vez mais secos. Green sublinhou que este déficit de água pode afetar gravemente a fotossíntese. Vamos rever um pouco a biologia da escola primária. As plantas têm uns pequenos poros nas suas folhas chamados estomas. É através destes poros que o dióxido de carbono entra na planta. Mas quando a planta absorve algum dióxido de carbono, perde água através da superfície da folha porque o ar está seco. Consequentemente, quanto mais seco for o ar, mais fechados ficarão os estomas para conservar a água, explicou. Os investigadores partiram do princípio, e os seus modelos também, de que o fecho dos estomas devido à secura do ar reduziria a fotossíntese. O que observaram foi que a fotossíntese nestes locais de floresta tropical estava a diminuir nas simulações dos modelos quando havia apenas um pouco de secura. Eles não tinham certeza se isso parecia ser prático ou não. Foi aí que as redes neurais artificiais entraram em ação. Green utilizou as suas descobertas para chegar a uma conclusão surpreendente. Os modelos de simulação estavam errados. Descobriram que a fotossíntese aumentava nestas partes úmidas da floresta, à medida que o déficit de pressão de vapor aumentava. A razão para isso tem a ver com a natureza da própria floresta amazônica. A Amazônia tem uma copa florestal muito dinâmica, que compensou o fecho dos estomas e, contraintuitivamente, aumentou a fotossíntese. É quase uma maravilha ver como algo tão aparentemente simples como a fotossíntese pode ser adaptável. Há muita resiliência natural que confunde até os investigadores mais competentes. Green continuou que o que acabou por acontecer foi que a floresta acabou por deixar cair muitas destas folhas velhas no topo da copa quando o ar começou a secar. Eventualmente, novas folhas mais jovens tomaram o seu lugar, e em comparação com as folhas que estavam a substituir, estas novas folhas mais jovens foram capazes de aumentar a sua atividade fotossintética e adaptar-se facilmente ao ar mais seco. A Amazônia é um dos mais importantes sumidouros de carbono do mundo, e esse sumidouro de carbono depende da fotossíntese para sobreviver. Mas estes resultados sugerem que a Amazônia tem uma resistência natural durante os períodos de ar mais seco. No entanto, segundo Green, não é claro se os resultados sugerem que a Amazônia resiste melhor a fenômenos meteorológicos extremos, como a seca provocada pelas alterações climáticas. E, no entanto, não são apenas as plantas que são únicas na sua adaptação. Há descobertas chocantes escondidas por todo o lado. O facto é que a Amazônia é demasiado grande e demasiado densa para que os humanos a possam estudar toda instantaneamente. Com as alterações climáticas a causar danos ao ambiente, muitos dos mistérios da Amazônia podem desaparecer antes de chegarmos a eles. A menos que o mundo tome uma posição e faça o seu melhor para proteger a Terra, podemos permanecer ignorantes de todos os tesouros que se encontram sob a copa das árvores visível para nós.